Música Olá, tudo bem com você? Capitão, levanta-te Pois que o povo brasileiro precisa de você Capitão, levanta-te Pois que o povo brasileiro precisa de você Muito bem gente, que legal estar mais uma vez aqui com vocês E hoje o assunto é sério porque hoje é dia de muito love boladão E eu tô boladão, boladão porque é o seguinte Acabei de descobrir que a gente sequer pode postar coisas no nosso próprio Facebook Expondo a nossa opinião Porque quando isso acontece nós somos inclusive ameaçados Olha que coisa absurda E olha que eu só tava expondo a minha opinião Mas antes de falar desse assunto, deixa eu comemorar Vamos comemorar 300 inscritos 300 inscritos no canal Uhuuu Eu tinha prometido que quando nós chegássemos a 300 inscritos Eu soltaria um áudio que seria Mas infelizmente pessoal, eu vou ter que quebrar minha promessa Eu peço desculpa pra você que ficou aí aguardando esse áudio Pra saber toda a verdade Mas eu fui orientado que eu não posso soltar esse áudio Tá certo? Não posso, por enquanto não Em breve poderei Vai ser postado em breve Só não vai poder ser agora Beleza pessoal? Tem um pouquinho de compressão Não fica chateado comigo Não corte meu pescoço E nem me dê uma facada na barriga Por favor, tá certo? Porque agora tá na moda aí o pessoal que discorda da opinião do outro Dá facada no outro Mas pelo amor de Deus Não faça isso E agora rumo a 400 meu filho Go to 400 Vamos chegar juntos a 400 inscritos E quando chegarmos a 400 inscritos Olha a promessa que eu vou fazer agora E essa eu vou cumprir, hein? Uma nova paródia vai ser postada aqui Uma nova paródia Pra saber toda a verdade Pra você curioso e curiosa Vocês LM lindos Que estão ligados com a gente Aqui no canal do Leandro Muito Love Que sou eu Hoje é quarta-feira Dia 12 de setembro de 2018 Pra quem me acompanha nas redes sociais Sabe que eu postei ontem, terça-feira Sobre uma questão que incomoda bastante Que é o título do nosso vídeo Afinal de contas Política na igreja Como é que funciona esse negócio? Pode? Não pode? Pá, pá, pá E um vídeo que me chamou muita atenção Foi do líder máximo Da igreja adventista Na divisão sul-americana Pastor Ayrton Killer E ele fala que não Não devemos Não podemos Pá, pá, pá Se você quiser Eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo É só você assistir a partir do minuto 3 Que você já vê ali Aliás, assista o vídeo todo Que é muito importante Mas também tem alguns documentos Da igreja Votados pela igreja Que mostram Que não se deve ter esse envolvimento político Mas não é nem sobre essa questão Que eu vou falar não Eu quero falar sobre a Polêmica Que deu na minha página do Facebook Que por incrível que pareça Tem gente que defende Que tudo ok Apresentar candidatos Nos púlpitos da igreja Ou em reuniões oficiais da igreja De acordo com as normas Não pode Mas tem uma galera Que está achando brechas No regulamento da igreja E ficam ali se apegando A essas brechas Mas parece que só serve O item 6 Né Dessa parada E o resto Eles se esquecem totalmente O que é totalmente diferente Por exemplo Você ter sua opinião Partidária Política Eu por exemplo Todo mundo sabe Bolsonaro Na cabeça Capitão Levanta a T No tocante Você pode votar Em quem você quiser No Haddad Não faça isso por favor Na Marina Somente o diálogo Nos conduzirá ao destino Precisamos dialogar Com a sociedade Democraticamente Eu digo Não faça isso também Tá certo Você pode votar No Henrique Meirelles Se você quiser Eu quando era presidente Do Banco Central No Alckmin Por favor Não faça isso Eu preciso dizer Que para imitar O Geraldo Alckmin Com eficiência Você deve Articular bem as palavras E manter-se firme Com os dentes serrados Como se estivesse Sorrindo O tempo todo E sempre evitar Dizer a palavra Merenda Que horas É a merenda A única pessoa Que eu tenho certeza Que você não pode votar É nele Banheiro Você não pode mais votar em mim Porque eu estou inilecível Mas eu agora estou dizendo Para você Vote no Haddad Jaiminho Que ele vai roubar Todo mundo por igual Ele vai roubar O preto O branco O pobre Entendeu O inteligente O burro Porque é isso que o PT luta Pela igualdade das cras E o nosso plano sempre foi esse É de roubar todo mundo por igual Você pode gostar de quem você quiser Pode ir contra A favor do que eu penso Mas na sua particularidade Na sua individualidade Na sua casa Na sua família Só que quando a gente fala de igreja Igreja é um local De comunidade E tem suas regras Regras que precisam ser Obedecidas Cumpridas O vídeo de hoje Não vai ter muita edição Porque é como eu falei para vocês Eu estou fazendo tratamento psiquiátrico Tem dia que eu estou muito afim De fazer vídeo Tem dia que eu não tenho vontade nenhuma E hoje a verdade é que eu não estou afim De fazer vídeo Só que eu tive que fazer Eu estou me esforçando muito Para fazer esse vídeo Por causa dessa situação aí Dessa mistura de política e igreja E porque eu fui atacado No meu facebook E eu quero que você lê Essa postagem aí agora comigo Para os advogados de plantão Não tem problema nenhum Eu divulgar o nome da pessoa Porque ela se identificou Ao comentar na minha postagem E ele diz o seguinte Você é muito incoerente Volto a afirmar Quem é você Para acusar a igreja Seus líderes E um membro da igreja candidato De ter errado Não cumprindo As normas da associação geral Como mostrei Existe a norma de apresentação Não estou preocupado com você Quem irá definir Que você está certo ou errado Não sou eu E nem as pessoas Que comentam aqui Continuo E continuarei a fazer Os comentários Para que as pessoas Saibam da verdade Dos fatos Já tive que enfrentar Dissidentes e caluniadores Por nove estados brasileiros Você não é o primeiro E nem será o último Já fui chamado De tudo que é nome Mas se você estiver correto E com consciência limpa Isso que importa O mundo precisa de homens Que não se vendam E façam o que é certo Por ser certo Marcos de Oliveira Primeiro Para esclarecer algumas coisas Você fez vários comentários Na postagem E em muitas delas Você me chamava de amigo Eu não sou seu amigo Tá Eu não sou seu amigo Para início de conversa Segundo Em qual momento Eu caluniei Falei que o seu candidato Que você defende Estava errado Para início de conversa Segundo Tem uma postagem Que você diz Que eu estou cometendo Crime digital É o que? Cometer crime digital Agora é expressar O que se pensa? Então rapaz Tem muita gente Cometendo crime digital Eu queria atentar Para essa parte Que você fala assim Não estou preocupado Com você Quem irá definir Que você está certo Ou errado Não sou eu E nem as pessoas Que comentam aqui Isso aí faz parte Daquela sua ameaça Na outra postagem Que nós podemos ser processados Cara, olha só Se você está pedindo votos Para o seu candidato Eu não acho uma maneira Muito legal De pedir votos Ameaçando De processar as pessoas Que estão aqui Comentando na minha postagem E ninguém está falando Mal do seu candidato Aliás Na minha visão O doutor Otávio Meirelles É um excelente candidato Vale a pena pesquisar sobre ele Ver que ele é ficha limpa Que ele tem bons projetos Para a política Ninguém está falando mal Do seu candidato Senhor Marcos Ninguém Muito menos eu A discussão aqui É sobre as normas da igreja A respeito de levar um candidato Até a frente da igreja Utilizando o púlpito Da igreja Ou de reuniões Oficiais da igreja Para apresentar Esses candidatos Eu faço algumas perguntas Que inclusive eu fiz Na minha postagem de hoje Se não é pedir voto Então para que fazer Essas apresentações? Se não é pedir voto Por que é só feito Na época de eleição? E pode até Não ser Pedir votos Mas você está Influenciando as pessoas ali A votarem Ou conhecerem o candidato Quando você diz Que uma apresentação dessa Não é pedir votos Você está subestimando A inteligência das pessoas Todo mundo sabe Que essas apresentações É pedido de voto disfarçado Ah, vamos aqui orar Pela vida política Do irmão fulano E para que se for Da vontade de Deus Ele vença E possa trazer bons frutos Para a obra do Senhor Amigo Isso é pedir voto disfarçado Poxa, você acha Que você está vivendo em quando? Em 1980? Em que vocês falavam assim É isso E as pessoas Uhum, uhum Agora nós temos acesso A informação Sabemos do que as coisas Se tratam Por favor Não subestime a nossa inteligência Por favor Agora, pior do que tudo isso Seu Marcos É que você fez postagens Cometendo ameaças E outra coisa Me chamando de dissidente Cara, deixa eu explicar Uma coisa para você E para todo mundo Que vai acessar esse vídeo Vai se manifestar E para aqueles também Que vão ver o vídeo Não vão se manifestar Por medo do pink do cérebro Deixa eu falar uma coisa para você Eu não sou dissidente da igreja Eu sou um membro atuante da igreja Tá certo? Dizimista Participante Olha só Para de me chamar de dissidente Essa historinha de dissidência Não vai colar Sabe por quê? Porque eu não estou indo Contra a doutrina da igreja Eu amo a minha igreja Não falei nada contra a minha igreja Tá certo? Nem contra pessoas da minha igreja Estou falando da atitude Que precisa ser revista Precisa ser analisada E se estiver errada Precisa ser parada É sobre isso que eu estou falando Sobre o erro Não a pessoa em si Quem fez ou deixou de fazer Isso não importa O que importa é que nós temos que parar Com o que é errado Principalmente porque a igreja É um local de comunidade Um local que não diz respeito Apenas a mim ou a você Mas a várias pessoas Se você analisar Nos comentários da minha postagem A maioria das pessoas Não concordam E você ficava teimando O tempo todo Em dizer que está certo Que está certo Mesmo mais de 50 pessoas Dizendo não Está errado Então só você que está certo E para finalizar esse vídeo Que eu não quero me estender muito O vídeo já deve estar muito longo Eu quero dizer uma coisa O fato de um líder ser líder De ser ungido Não dá o direito A este líder De mudar as regras Ou mesmo interpretá-las Ao seu bel prazer Da maneira que convém As regras, amigos Servem para todos Principalmente para os líderes Porque eles têm que dar O exemplo E o que nós estamos vendo Nessa situação aqui Dessa integração de política E religião É justamente o que? Os líderes Quebrando uma regra E dando um péssimo exemplo Para os membros Ou seja Estão fazendo um desserviço Para a igreja E mais uma vez Para deixar mais claro ainda Não tenho nada contra o candidato Otávio Meirelles Não tenho nada contra Quem quer que seja E sobre o meu assunto Em relação à instituição Isso está sendo resolvido Você, Marcos Não tem nada a ver com isso Ok? E se você não sabe Do que se trata Por favor Não se meta Porque você deve conhecer Se é que conhece Apenas um lado da história E a gente tem essa mania, né? De conhece um lado da história E já acredita em tudo É bom a gente pesquisar Ouvir os dois lados Afinal de contas A verdade Ela tem três lados O meu lado O seu lado E finalmente O lado da verdade E é essa verdade verdadeira Que nós temos que correr atrás E não o que eu acho Ou você acha que é Se eu estiver errado Eu vou ter que ficar em silêncio Agora se você está errado Por favor Fique em silêncio também Admita que errou Agora ficar vindo no meu Facebook Para me ameaçar E me chamando de dissidente, cara E caluniador Eu não caluniei ninguém Eu não sou dissidente coisa nenhuma Para de insistir nessa historinha Que isso não vai convencer ninguém A igreja determina Que pastores e servidores Da organização Líderes locais e membros Não promovam candidato Em cultos da denominação Seja em suas redes administrativas Unidades educacionais De saúde Ou em quaisquer Outras instituições Não é para promover candidato Em nenhuma reunião Em nenhum local Em nenhum prédio E eu fiquei sabendo recentemente Que teve sim Um candidato Não adventista Que foi até o prédio Da associação E foi apresentado Aos funcionários da associação Eles foram obrigados Eles foram obrigados Com certeza Vão dizer que não foram Mas com certeza Foram obrigados A interromper O que estavam fazendo Em seu horário de trabalho Para descer para a capela Local de reuniões E cultos da associação Para ouvir durante cerca De 15 minutos Um candidato Um candidato Por causa de uma brecha O Otávio Meirelles Gente boa pra caramba Não tem nada contra o cara Sinceramente, doutor Otávio O senhor está mal de cabo eleitoral Esse cara está fazendo Bobagem na rede social E no seu nome ainda Presta atenção no que Esse pessoal está fazendo Pelo senhor Acho que eu devia mudar De cabo eleitoral E vocês estão aí ainda, né? Tchau, gente Vai com Deus